Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plutão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje eu vou falar de como foi a minha experiência na Stranger Con. Oi, Brasil! Tudo bem? Stranger Con está chegando muito perto e eu estou muito ansioso de te conhecer. Valeu, Brasil! Pra você que não sabe o que foi a Stranger Con, foi um evento, né, focado em Stranger Things, como o próprio nome diz, né, que aconteceu nos dias 19 e 20 do mês de janeiro, em São Paulo e no Rio de Janeiro. E nesse evento, muitos fãs tiveram a chance de conhecer o Noah Schnapp, né, que interpreta o Will em Stranger Things, então muita gente ficou feliz aí de ter conhecido o ídolo. Mas se você estava inteirado sobre as coisas que estavam acontecendo nesse evento, você vai descobrir que tem muita gente que ficou irritada com a falta de organização do evento e eu sou uma delas. Então nesse vídeo você vai estar sabendo da minha experiência na Stranger Con, como é que foi que aconteceu as coisas lá, eu vou falar desde o começo até o momento que eu saí do evento. Mas antes de eu começar a falar aqui, eu vou pedir pra você se inscrever no canal e deixar um like aí, é rápido, é de graça, é uma coisa que vai demorar, sei lá, 5 segundos do seu tempo ou até menos. Desce a tela, curte aí, se inscreve que você me ajuda muito fazendo isso. Eu vou falar desde o começo como é que foi a minha experiência lá, começando com a fila. Eu não fui pro evento sozinha, eu tava lá com uma amiga, a Nath, né, beijo pra você, Nath, caso você esteja vendo esse vídeo. Então a gente chegou lá na fila, lá por umas 10 horas, umas 10 e 20 no máximo. A gente tava embaixo de um sol fortíssimo, tava todo mundo passando mal de calor ali, mas por um outro lado, dizia no site que a bilheteria iria abrir às 11 horas e a gente tinha chegado umas 10 e 20. Então alguns minutinhos ali esperando não seria nada demais e a fila não tava quilométrica, nem nada do tipo. Então tudo bem, a gente podia esperar um pouquinho. Inclusive foi na fila que eu vi muitos de vocês lá, eu vi muita gente me parando pra bater foto, querendo conversar comigo e eu fiquei muito feliz com isso, eu não esperava que isso fosse acontecer ou algo do tipo. Então eu queria agradecer a todo mundo que parou um pouquinho, sabe, conversou comigo, tirou uma foto, a gente bateu um papo bem legal lá, eu conversei com muita gente, conheci muita gente legal. Então isso foi uma experiência muito legal pra mim por essa parte, porque eu pude conhecer muitos de vocês e muitos de vocês inclusive me fizeram rir muito. Foi muito divertido, foi muito legal, eu fiquei muito feliz, sério, de verdade. Mas aí deu 11 horas e não aconteceu nada. Tipo, a bilheteria não abriu, deu 11 horas e a bilheteria não abriu. Mas aí você pode falar, não, às vezes nesses eventos dá uma atrasadinha mesmo, certo? E eu concordo, ok, 11h10, 11h20, 11h30, meio-dia... Caramba, meu, meio-dia não tinha aberto aquela bilheteria ainda. E aí o que aconteceu? Teve muitos pais ali que estavam acompanhando os filhos no evento que ficaram putos e eles foram simplesmente chamar a polícia, tipo, baixou a polícia na fila, meu. E aquele sol infernal na nossa cabeça, eu tava literalmente, gente, de calça jeans e de camiseta preta. Eu tava com uma camiseta preta de Stranger Things e a calça jeans, então eu tava torrando. Mas enfim, chegou a polícia lá pra tentar conversar com a galera do evento e tudo mais. Começou mó barraco, todo mundo se xingar ali, os pais xingando o pessoal do evento, o pessoal do evento xingando os pais. Porque, poxa, tava ali no site que a bilheteria iria abrir às 11h. Tava meio-dia 10, meio-dia 15 e aquela bilheteria não tinha aberto ainda. Porque todo mundo que tava na fila tinha que retirar umas pulseiras que ia constar a atividade de cada um, certinho, tudo bonitinho. Porque tinha vários tipos de ingresso, né? Então tinha gente que tinha autógrafo, tinha gente que tinha sessão de fotos. E você tinha que ter essa pulseira pra você poder entrar. Mas aí, finalmente, bateu uma meio-dia 20, por aí, meio-dia 25. E a bilheteria abriu e a gente começou a retirar as nossas pulseiras. Mas também, de novo, foi uma confusão pra pegar essa pulseira. Porque, assim, pra quem não sabe, o Noah, ele iria vir em outubro pro Brasil. Só que aconteceu uma confusão ali na agenda no Noah com as gravações da terceira temporada e ele acabou não podendo vir em outubro. O que fez o pessoal do evento remarcar pra janeiro. E aí, todo mundo que tinha comprado em outubro o ingresso ganhou um update, né? Que é uma coisinha a mais que eles iriam dar pra você. No meu caso, o meu ingresso era o Premium Master. Então, no meu update, tava falando que eu ia conseguir tirar uma selfie com o Noah na hora do autógrafo. E lá no site, nas especificações, assim, pra você poder entrar no evento e tudo mais, tava constando que a gente precisava pedir esse update na hora de retirar as pulseiras, pra não ter confusão. Então, lá fui eu. Cheguei pra mulher que tava na minha frente, lá da bilheteria, e falei... E aí, a mulher foi e me entregou o pôster da terceira temporada, assim, muito bonitinho, inclusive, muito obrigada. Me entregou as pulseiras das minhas atividades, né? Que, no caso, era a sessão de foto e o autógrafo. E só isso. E aí, eu falei... E aí, a mulher virou pra mim e falou... E aí, a mulher virou pra mim e falou... O quê? A gente pediu informação pras pessoas que estavam trabalhando no evento e eles não sabiam dizer as informações pra gente. Tipo, eles estavam tão perdidos quanto a gente. Mas, depois de um pouco de pânico, foi explicado pra gente que todo mundo ganhou o update automaticamente. Tipo, você não precisava comprar em outubro pra você ganhar um determinado update. E aí, a gente voltou pra fila agora, pra gente poder entrar, de fato, no evento. E a gente ficou lá até mais ou menos uma hora e meia. Então, a gente esperou mais uns 50 minutos lá na fila até a gente poder entrar. Inclusive, eu queria fazer um parênteses aqui que falava que a gente ia conseguir entrar às 1h da tarde. Só que aí, o evento, é claro, atrasou. No caso, 40 minutos. Mas, beleza! Agora a gente tava dentro. Nada podia dar errado agora, né? Tava todo mundo dentro. É só esperar as atividades, certo? Ai... Ai... Não. Assim que eu e a Nath conseguimos entrar no evento, a gente começou a procurar os nossos lugares ali no painel. Que era, por acaso, a última atividade do dia, né? Então, a gente queria garantir os nossos lugares no painel pra ninguém roubar ali na hora. A gente poder assistir em paz, né? Pra quem não sabe, o painel, que é essa atividade aqui que eu tô mencionando, é uma atividade que o ator, né? Num convidado ali do evento, ele sobe num palco. Você pode fazer uma pergunta pra ele, né? Você da plateia pode vir a fazer uma pergunta pra ele. Então, é um momento que o ator tem pra interagir com um fã diretamente, né? Uma coisa bem legal. Tem no mundo todo essa coisa de painéis. Tinha várias cadeiras lá, tudo separado por fileira, bonitinho. Então, até determinada fileira era um setor, e aí começava outro. Era tudo organizado nessa parte. E aí, quando você chegava ali na região onde tinha as cadeiras, em cima de cada uma delas tinha um cartãozinho. Esse cartãozinho tinha o número da sua cadeira e a fileira, tudo certinho, pra você poder não se perder. Então, você tinha que ir correndo e até lá, pegar esse cartão e guardar com você, né? Pra ninguém roubar o seu lugar depois. Lá também tinha uma cantina pra você poder comer e tudo mais. Só que, caso você quisesse uma porção de, sei lá, batata frita, você teria que esperar 40 minutos pra esperar a sua batata frita. E aí, vocês podem imaginar que eu desisti da batata, né? Eu falei, não, vou comer qualquer outra coisa, não vou pedir batata não, porque 40 minutos, gente, pelo amor de Deus. E aí, aconteceu a primeira surpresa do dia. Tava todo mundo ali sentado nas cadeirinhas, foi logo no começo do evento, eu acho que foi, tipo, meia hora depois que todo mundo entrou, foi bem rápido, que alguém conseguiu ver o Noah numa salinha, que seria a salinha que você iria pegar o autógrafo, a foto e tudo mais. E aí, todo mundo começou a gritar e chamar por ele pra ver o que ele ia fazer, né? Se ele ia sair, se ele ia cenar, o que ele ia fazer ali na hora. Eis que o Noah meteu o louco e simplesmente saiu da sala pra dar um oi pra gente. Depois dessa surpresa, né, todo mundo ficou bem empolgado, porque ele saiu ali, ele não precisava sair, e ele mesmo assim quis dar um oi a cenar pra galera ali. Depois disso tudo, aconteceu outra confusão no evento. Simplesmente foi anunciado que todo mundo que era Premium Master e tinha o direito a selfie com o Noah, não ia ganhar mais a selfie, porque agora eles iriam substituir a selfie por um vídeo na hora que ele fosse autografar. Tipo, eles iam gravar o momento que você ia receber o autógrafo. Agora, todo mundo que tivesse autógrafo teria direito a esse vídeo. Sendo que, no dia anterior, no evento do Rio de Janeiro, que aconteceu primeiro aqui de São Paulo, a selfie ainda tava valendo e teve algumas pessoas ainda que deram um celular pro amigo de trás gravar. Ou seja, a pessoa conseguiu tanto a selfie como o vídeo. E a galera de São Paulo ficou sem a selfie e ficou ainda com um vídeo que, vamos combinar, foi muito mal gravado. Eu ganhei um videozinho desse também, a mulher gravou as minhas costas só, praticamente. Nem deu pra ver muito, então eu fiquei levemente chateada com isso. Mas tudo bem, né? Vamos lá, vamos falar de como foi essa organização pra sessão de autógrafos, né? Eu já mostrei o vídeo de eu indo lá, agora eu vou falar como é que foi um pouquinho antes disso. Eles começaram a organizar muito bem, diga-se de passagem. Eles chegaram chamando, ah, fileirinha A, vamos todo mundo aqui fazer a fila pra gente poder pegar o autógrafo. Fileira B, vamos todo mundo fazendo a fila pra gente pegar o autógrafo. Tava tudo muito bem organizado, tava ótimo. Mas quando chegou na fileira C, eu não sei o que aconteceu ali com o organizador do evento, que ele falou simplesmente, BANE-SE! E pronto, ferrou! Saiu todo mundo correndo, começou mó desespero, e aí do nada começou a formar um formigueiro ali na área onde era pra fazer a fila. Passou uns 20 minutos, todo mundo nessa claustrofobia que tava ali, todo mundo grudado, parecendo um formigueiro. E aí do nada, depois desses 20 minutos, o mesmo moço que anunciou ali, ó gente, todo mundo vai pra fila, simplesmente deu um grito ali com todo mundo, falando, Gente, a gente não vai liberar o autógrafo enquanto vocês estiverem nessa lagunça, então todo mundo, por favor, se direciona às cadeiras de novo. O quê? Mas moço, foi você que mandou a gente levantar, querido. Você é bipolar, por acaso? O cara manda todo mundo levantar e depois de 20 minutos ele briga porque todo mundo levantou. Mas aí beleza, todo mundo reclamou, reclamou ali na hora, mas todo mundo voltou e começou a ser chamado fileirinha por fileirinha como tava no começo, né? Como tava bem organizadinho ali no começo. Mas foi aí que os fãs de Stranger Things conheceram a maior vilã do fandom que já teve, assim, maior que o Demogorgon, gente. Essa vilã da história aí foi uma mulher. Uma mulher que foi apelidada pelos fãs como o Demônio Vermelho. Essa mulher era uma das agentes ali do Noah, né? Que tava trabalhando pra ele. Que, meu, só tava faltando ela bater na galera, gente. Literalmente. Tava um absurdo. Ela apontava dedo na cara de fã, ela apressava o fã, tirava ele. Às vezes as pessoas nem conseguiam falar nada com o Noah e a mulher já tava tirando. Foi um inferno aquela mulher. Tava todo mundo com vontade de dar um soco nela, gente. E o mais triste de tudo isso e que todo mundo ali do evento percebeu é que o próprio Noah não tava satisfeito com o comportamento da mulher. Tipo, ele queria conversar com a galera. Ele puxava assunto. Ele puxava abraço com as pessoas. Ele queria contato ali com os fãs. Só que a demônia maldita não deixava ninguém tocar nele. Inclusive, quando essa mulher fazia alguma coisa agressiva e, tipo, o fã começava a se sentir mal, começava a pedir desculpa ou algo do tipo, o Noah cortava a desculpa da pessoa. Começava... Não, não, não. Tá tranquilo, viu? Não se preocupa. Não se preocupa, sério. Ou então, como eu disse, ele mesmo puxava o fã pra um abraço. Tipo, eles chegavam falando pra gente, os fãs, que não era pra abraçar, que não era pra tocar, não era pra encostar nele direito. E aí chegava o Noah e puxava a gente pra um abraço e depois ficava de cara feia pra mulher, sabe? Ele não tava gostando daquela mulher. Tava muito nítido isso, sabe? Não pode abraçar. Muito obrigada. Quando chegou a minha vez, eu pedi pro Noah autografar o meu livro de Stranger Things, Worlds Turned Upside Down, que vocês já devem conhecer do vídeo do pôster, né, da análise que eu fiz. Inclusive, caso você não tenha visto, é só clicar aí, vai estar aparecendo em algum lugar na tela, talvez um link aparecendo aqui, eu não sei. Clica lá, assiste, que aquele vídeo ficou muito legal. Ele assinou o livro pra mim, ele foi super gente boa, ele perguntou como é que eu tava e tudo mais. Inclusive, foi aí que eu quase dei um socão na mulher, eu quis muito internamente dar um soco naquela mulher, porque ela simplesmente catou o meu livro e pediu pra ele assinar mó rápido, sabe? Ela tirou o livro da minha mão, praticamente. Não deu nem pra mim dar oi direito pro menino. Mas enfim, o Noah assinou e eu saí ali da salinha onde tava acontecendo os autógrafos. Depois de um certo tempo, chegou a hora de acontecer o Meet and Greet, né? Por que que eu fiz essas aspas aqui agora? Vamos lá. Eu queria deixar uma reclamação bem séria sobre esse lance de Meet and Greet. Porque assim, o que é um Meet and Greet, né? Qual é a definição de um Meet and Greet? Se você separar essas duas palavras, Meet and Greet, significa cumprimentar e conhecer, respectivamente. Ou seja, quando você paga por alguns minutos ali de conversa com o ator. Tipo, você fica uns 5 minutos ali conhecendo a pessoa que você pagou pra ver. Você pode conversar com ele, pode fazer perguntas, você tem aquele tempinho e você pode fazer o que quiser nesse tempo. Isso é um Meet and Greet. E o que que essa galera da StrangerCon fez? Eles venderam uma sessão de fotos como se fosse um Meet and Greet. No caso, eles venderam duas fotos ali que você poderia bater na hora como se fosse um Meet and Greet. Como se fosse uma atividade que você fosse ficar papiando ali com o Noah. Ou seja, você foi enganado pelo pessoal da StrangerCon, basicamente. Porque eles venderam isso tudo como se fosse um Meet and Greet. Meet and Greet e sessão de fotos são duas coisas diferentes. E eles venderam como se fosse a mesma coisa que no caso é a sessão de foto. Então já começa errado na definição da atividade. eles venderam uma sessão de foto como se fosse um Meet and Greet. Detalhe que a Demônia de Vermelho estava lá pro Meet and Greet. Ou seja, se ela já chegou causando no autógrafo, imagina pra quem ia bater a foto com o Noah. Literalmente, gente. Você pode falar com qualquer pessoa que foi na StrangerCon. Não deu tempo de falar uma palavra com o Noah direito. Teve gente que nem conseguiu falar com ele. Aquela mulher no evento, gente, é sério. Eu tô brincando aqui falando negócio de demônio, de vermelho e tudo mais. Mas aquela mulher ela foi muito inconveniente em muitos momentos. Ela tava tratando a galera com violência e tava deixando literalmente todo mundo desconfortável ali. Tava muito chato aquele clima, gente. Sério. Outra coisa inadmissível que aconteceu ali no evento foi que prometeram pros fãs que eles poderiam escolher uma pose com o Noah, né? Como é que eles queriam uma foto com o Noah? Eles poderiam escolher essa pose com ele. Já que a gente teria mais de uma foto, né? No caso, como eu disse, foram duas. A gente teria o direito de escolher como gostaria de ter essa foto, né? Mas vocês acham que isso aconteceu na Stranger Con? Não. Não aconteceu isso na Stranger Con. Antes de chegar a sua vez de bater a foto, o pessoal da organização já chegava pra você e falava Sem abraço, sem tocar, sem beijar com o chicha dele. Vai. Inclusive, eu tenho uma história com essa demônia aí de vermelho. Quando chegou a minha vez ali de bater a foto, eu já dei uma morrida ali no começo porque o Noah me reconheceu do autógrafo. Então ele chegou em mim dizendo, tipo, Hello again! E aí eu fui, eu abracei ele, né, de ladinho, porque eu não pude abraçá-lo por completo, porque, né, a mulher tava lá. E eu bati a minha foto, olha aqui que bonitinha, que saiu. Inclusive, eu gostei muito da minha foto, eu achei muito gracinha. Eu tava muito preocupada, gente, porque eu bati a foto de óculos. E aí eu tava com medo do Flash refletir no meu óculos e a foto sair cagadíssima. Mas saiu aqui, e saiu bonitinho. A minha segunda foto saiu exatamente igual a primeira, porque não dava tempo de você se mexer na foto. O fotógrafo simplesmente chegou e deu dois cliques bem rápido, já foi as duas fotos e pronto, acabou. Tipo, não deu tempo nem de eu virar a minha cabeça um pouco, sabe, já que não podia fazer pose. Não deu tempo nem de eu dar uma mini diferenciada ali entre as fotos, porque foi as duas ao mesmo tempo. E aí chegou a Damon e já chegou praticamente me arremessando, sabe, ela já catou aqui no meu ombro, e já queria me jogar fora, sabe, tipo, como se eu fosse lixo. E aí eu fiquei pensando, meu, eu não posso sair daqui sem falar nada pro Noah. Então eu virei pra ele e falei, you're amazing. E aí, quando eu menos esperava, o Noah me puxou de volta pra ele enquanto a mulher tava tentando me arremessar. Ele me puxou de volta e falou, no, you're amazing. Ai, meu Deus. Eu fiquei besta. Mas é claro que a minha emoção durou apenas alguns segundos antes de eu ser realmente arremessada pela mulher e eu só olhava atrás e via aquela cara do Noah de tipo, o menino tava decepcionado, gente, é sério. Eu tava querendo tirar ele dali, colocar num pote pra aquela mulher não machucar ele, porque tava foda ali. Depois que acabou a sessão de fotos, né, o meet and greet deles, passou uns 50 minutos e finalmente começou o painel da Stranger Con. O Noah subiu no palco e começou uma gritaria tremenda, nossa senhora. E caso você queira saber de detalhes desse painel sobre o que que ele falou, coisas que ele comentou ali com a gente, as perguntas dos fãs e tudo mais, eu vou deixar aí na descrição uma postagem no Twitter que eu fiz, que eu coloquei todos os vídeos do painel separado, bonitinho. Eu legendei o que o Noah falou, então você que não entende inglês, não tem problema, você vai entender porque vai estar com a legendinha ali, tudo bonitinho. É só você clicar aí na descrição que vai ter o link da postagem lá do Twitter. Basicamente, ele falou um pouco da terceira temporada e das coisas que a gente podia esperar nessa temporada nova. Inclusive, o Noah quase soltou um spoiler no meio do painel. E depois do fim do painel, chegou ao fim também o evento. Todo mundo começou a ir embora. Isso lá por umas nove da noite por aí, foi quando terminou tudo. Resumo desse vídeo agora sobre a Stranger Con. Foi um evento que foi legal pela experiência de você conhecer o seu ídolo, de você conhecer o Noah. Então foi legal por essa experiência e pra mim, pessoalmente, foi legal porque eu pude conhecer alguns de vocês, como eu disse mais cedo no vídeo. O painel foi uma experiência divertida também, só que, no geral, foi bem decepcionante. Foi decepcionante pela falta de organização tremenda do evento, pela maneira que aquela mulher tratou os fãs também. Teve gente que, tipo, desmaiou na fila, gente, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, porque os caras não foram pontuais, eles não abriram o portão na hora que devia, chegou lá dentro e não soube organizar. Então foi uma experiência que foi meio a meio, sabe? Dividiu muito a opinião porque foi decepcionante por um lado, mas por outro foi muito legal pelo fato de você ter conhecido o Noah, que é tipo um menino sensacional, sabe? Ele é muito gente boa, ele é muito tranquilo, ele trata todo mundo com muito respeito, dá pra você ver que ele tá afim de estar ali, ele não tá forçado, sabe? Tipo, ele realmente quer conhecer a galera que apoia ele, que acompanha ele. Então foi uma experiência que ela tá meio que dividida, assim, no meu coração, sabe? Tem as partes boas, mas também tem muitas partes ruins, como eu acabei de relatar nesse vídeo aqui pra vocês. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like aí porque me ajuda muito e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!